Vamos conferir como fica a previsão para o Brasil nos próximos 15 dias. Como podemos ver nas imagens de satélite, o ciclone extratropical que atuava na região sul já se afasta para o oceano, levando consigo também as chuvas. Situação de bloquinho ainda persiste aqui no interior do Nordeste e também na região Centro-Oeste. Olhando para as chuvas nos próximos cinco dias, vão se concentrar na região sul, com um volume que varia entre 40 e 60 milímetros. Mas isso é devido a uma nova frente fria que deve começar a atuar, principalmente no Rio Grande do Sul, a partir do final desta terça-feira e também quarta-feira. Situação de ausência de chuvas continua em boa parte da região central do Brasil. Chuvas continuam na região do litoral do Nordeste devido às ondas de leste. E chuvas continuam se concentrando na faixa norte do país. Olhando para o próximo período, entre 26 de junho até 1º de junho, persiste essa situação de chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Chuvas provenientes de uma nova frente fria que deve também chegar no começo de junho. Porém, chuvas cessam no interior do Brasil, principalmente na região do Mato Piba. Persiste no litoral do Nordeste e também lá na faixa norte do país. Isso vale também para o período entre 2 de julho até 9 de julho.